Ó, Flavinho, ó, aconteceu uma operação que localizou meio milhão em mercadoria que foi levado de uma empresa de móveis e eletros aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba, olha aí. Deixa eu trazer Flavinho Fernandes, que tá com informação agora com o delegado, toda a imprensa tá lá. Flavinho, ao vivo tem prioridade, é contigo, garoto, vai contigo, garoto, vai lá, garoto. Fala aí, pode falar. É verdade, viu Erli, aqui não tem condições de a gente colocar toda a carga, afinal de contas tá avaliada em meio milhão de reais. Acontece que aqui a gente tem muito material utilizado por esses criminosos para assaltar esses veículos e tomar essas cargas, algo que tem sido comum aqui, rotineiro em João Pessoa, como eu disse no início do programa. Aqui, como a gente pode ver, tem munição, tem inclusive bloqueadores de celulares, isso aqui, olha, são equipamentos utilizados para bloquear os aparelhos celulares, os rastreadores dos veículos e assim os bandidos terem como fugir sem serem notados. Mas aí, através de um trabalho de investigação, a polícia conseguiu chegar ao QG, vamos dizer assim, ao quartel general desses criminosos. Um trabalho da delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas da capital, junto com a delegacia de repressão ao crime organizado, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. E lá no canto tem fotos, que o Galdêncio pode mostrar, dos locais utilizados por esses bandidos para esconder essas cargas. Geralmente é sempre assim, tomam os veículos por assalto, rendem os motoristas, depois saqueiam todas as cargas, colocam dentro da mata e liberam motoristas e os veículos. O delegado Carlos Auton está aqui, vai começar falando com a gente. Auton, trabalho de investigação que resultou aí na apreensão desse material. Trabalho esse que continua, porque os alvos devem ser localizados e a população, obviamente, também pode participar, ajudando no trabalho da polícia. Exatamente. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns meses. É uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos e Cargas e Delegacia de Combate ao Crime Organizado. E a gente vem evoluindo. Já houve uma ação muito exitosa há alguns dias, cerca de 10, 15 dias, por parte da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e da PRF, onde foi morto um dos indivíduos que tentaram agredir os policiais com disparo de arma de fogo. Foi recuperado também os veículos que foram usados. E as informações e a investigação foi dado prosseguimento até o ponto de conseguimos ontem localizar toda a carga que havia sido roubada na madrugada da segunda-feira, avaliada em mais de 500 mil reais, diversos objetos. E essas diligências acabaram tendo continuidade nesse trabalho em parceria, até a manhã de ontem, onde nós descobrimos meio que o QG desses indivíduos, onde eles guardavam todo o material bélico dele, os equipamentos eletrônicos para rastreadores e também arma de fogo, no caso munições, chips de telefone, coletes balísticos, uma série de material. E tem a parte operacional também, que nós contamos com o apoio da Draco, e também toda a parte da rodovia com relação à polícia rodoviária, que eles podem dar mais detalhes a respeito. Uma mulher foi presa, hein? Uma mulher foi presa pelo crime de receptação e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que as munições estavam ocultadas em sacos, enterrados, escondidos numa mata, próximo da casa, onde esses indivíduos estavam, tudo sob o conhecimento dela. Então nós conseguimos aí também localizar esse material. Ok, doutor, muito obrigado. Deixa eu falar aqui com o doutor Vitor Melo, que é da Draco, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Doutor, os bandidos conseguiram fugir, mas a polícia vai continuar com esse trabalho, que essa etapa é continuação daquela que nós registramos semana passada, ali na estrada em Cruz do Espírito Santo, limite Santa Rita, e agora a polícia vai continuar trabalhando para identificar esses criminosos, né? Já viste que eles conseguiram fugir dessa vez. Isso, eles conseguiram fugir, é uma região de mata difícil, de difícil acesso. Inclusive, eles estavam dormindo em redes, no momento da abordagem. Eles deixavam cachorros amarrados nas proximidades para poder avisar quando chegassem pessoas estranhas. Só que o cerco está se fechando. A união de forças aqui, dessas forças de segurança, mostra que o resultado está aparecendo. E caso eles ainda tentem, queiram tentar a sorte, continuando praticando esse tipo de crime, eles vão se deparar novamente com a gente. Ainda esse ano, nós registramos um fato, inclusive parte de uma carga, dessa mesma loja que foi roubada, lá no bairro das indústrias, uma região de granjas também, propriedades rurais. E isso que eu quero dizer é o seguinte, que a população pode ajudar o trabalho da polícia ao ver qualquer movimentação estranha nessas áreas rurais, porque não é comum a movimentação de veículos, de pessoas que não sejam daquela área e que não trabalhem com a agricultura. Isso, porque como todos os locais, a grande maioria da população são pessoas de bens. Então, assim, mesmo que não sejam até pessoas de lá que estejam praticando crime, mas escondendo material estranho, ilícito, na mata ou em regiões ocultas, que façam uma denúncia anônima, um nove sete, aí dá para isso, ele preserva o anonimato e ajuda demais a polícia a conseguir desbaratar essas quadrilhas. Muito obrigado, doutor Vitor. Deixa eu conversar com o Marta Inês, que é da PRF. Qual tem sido o trabalho da PRF nessas ações, Marta? Então, a PRF vem em um trabalho conjunto de integração com a Polícia Civil. Cada polícia tem sua competência, tem suas diretrizes estabelecidas, mas juntos o caminho é integrar e conseguir bons resultados para a sociedade. Nós somos uma polícia só, cada uma dentro da sua competência, mas essa integração é indispensável, a PRF está monitorando os veículos, está ajudando a Polícia Civil no que é possível, a Polícia Civil nos ajuda também com informações e a gente acredita que vamos ter muitos e outros resultados exitosos e trazer a segurança necessária para o povo da Paraíba. Ok, muito obrigado. Está aí, viu, Erli? Deixa eu deixar aqui a imagem dos três, em nome dos três, essas três férias aqui que representam as Forças de Segurança do Estado da Paraíba. Parabenizar o trabalho das Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que também tem um trabalho integrado, que também participa de ações aqui junto à Civil, enfim. A todos que fazem a segurança do Estado da Paraíba por esse excelente trabalho. Desta vez não houve prisão, apenas de uma mulher, como foi dito aqui, mas os alvos, os verdadeiros alvos deverão ser localizados. Em breve, claro, a gente vai estar trazendo notícias aqui, mas de toda forma a carga foi recuperada e houve sim um baque à criminalidade. Está aqui material apreendido, aqui um rastreador, aliás, um bloqueador de celulares, sinal telefônico e também dos radares dos veículos. Aqui munição, vários calibres, aqui pelo menos 12. Aqui munições de revólver, de pistola, aqui carregadores. Roupas utilizadas aqui para eles se camuflarem nas matas. Aqui chips de celular, ainda droga. Está aqui, ó, crack, maconha, aparelhos utilizados pelos bandidos, além de capas de colete, coletes que são utilizados aí por eles para se protegerem da polícia. Fica, portanto, aí esse registro. E parabéns mais uma vez à polícia por esse trabalho integrado, buscando aí o bem da sociedade. E aqui deixa eu explicar para você que até eu questionei para que serviam essas esferas. Aqui, olha, são munições que são utilizadas aqui, olha, dentro dos cartuchos de espingarda calibre 12. E foi justamente um calibre desse que foi disparado contra os policiais naquela ação que foi registrada na BR-230, no sentido Campina Grande, quando um criminoso acabou sendo morto, quando atirou contra os policiais. Os policiais tiveram que revidar e ele acabou morrendo. Mas foi uma bala dessa, viu? Um tiro de 12 efetuado contra os policiais que poderia aí tranquilamente ter tirado a vida de um dos homens da segurança aqui do estado da Paraíba. Eu volto contigo, Erlinho. Você vê aí, obrigado, Flavinho, agradeço a todo mundo envolvido aí nessa investigação. Você vê como o crime é organizado. Aqui você vê armamento de grosso calibre, munição de grosso calibre. E esse equipamento aqui, olha, esse aqui, olha, é um bloqueador, né, para bloquear, na verdade, o sinal via satélite da carga. Eu queria dizer que, olha, se existe quem vai atrás da carga avaliada em meio milhão de reais é porque tem gente que compra. Cuidado você que anda comprando para a polícia não bater na porta da sua casa. Cuidado, seu nome está com o Carlos Otton aí, ó. Ou vocês não acham que quem foi preso não vai entregar a rapadura? Quem é preso entrega a rapadura e entrega o próximo. Aí daí sucessivamente vai. Cuidado para quando comprar uma TVzinha não ter o papelzinho da nota. Esse final de ano vai ter gente armarrado, vai ter gente preso. Deixa eu ir agora, deixa eu trazer um assunto aqui que também é casa de polícia.